E aí clã, Shado aqui. Hoje a gente tá vindo com Cuphead. Saiu a DLC Delicious Last Course aí pra todas as plataformas. A gente comprou o vestido, tá precisando um pacote de café. Vamos lá, a gente pretende fazer uma mini gameplay aí com todo o conteúdo desta DLC. A Calice Lendária tem uma mensagem urgente pra você. Fale comigo na costa, xícaras. Ó. Eu acho que pra iniciar a DLC o ideal é ter zerado o jogo pelo menos uma vez. A Calice Lendária pediu que eu lhe transmitisse uma mensagem. Ela precisa da sua ajuda em uma ilha distante com uma descoberta misteriosa. A Balsa aguarda. Vamos partir? Sim. Agora é muito legal porque tem uma animaçãozinha, ó. A Delicious Last Course. Aqui é assim? Tomara que sim. O solzinho acompanhando a gente. Alguém falou nos comentários. Não narrem. O que será que a Calice Lendária tava procurando aqui tão longe? Não faço ideia, Shikirinha. Tomara que ela esteja bem. Nunca fique tão longe de casa. Ó. Pelas barbas do chifre de hidrolomel vocês vieram. Eu tenho uma notícia incrível. Tem tudo a ver com esse biscoitinho aqui. Dê uma mordida e vejam por si mesmos. Funcionou. Funcionou mesmo. Estão vivos de atalho. Mas agora eu virei fantasma. Ó. Sua perda, hein? O que tá acontecendo? Isso aqui é uma loucura. Sigam aí, meninos. Vou explicar tudo. Faz séculos que eu tento achar um jeito de fugir do plano astral, mas nada funcionou. Até agora, meninos, apresenta a vocês o chefe pitadinha, a maior cozinheira do mundo. Olha lá. Faleiro. Bem-vindos, amigos, a minha humilde padaria, a senhora Cálice, senhorita Cálice. Ah, senhorita Cálice. Vejo que meu biscoito funcionou direitinho. Minha nossa. Vamos, coitado. Virei fantasma de novo. Caramba, o biscoito é meio genioso, pelo visto. Gosto é uma delícia, mas o efeito não dura. Mas não se preocupe, minhas louças consternadas. Eu bolei uma nova e incrível receita. Basta uma mordida na minha Tortoprema e vocês terão controle completo do plano astral. Essa Tortoprema conseguiu trazer a Cálice de volta à vida de vez, sem trocar lugar de ninguém? Exato. Só tem problema. A receita exige ingredientes excepcionais que estão sob a fossa de adversários. Bom, se essa Tortoprema é o que a Cálice precisa para voltar à vida, a gente vai tirar do leite de pedra para pegar. Fique de alça em teste, quinhas corajosas. Pegar esses ingredientes vai ser um teste de esperteza e vontade. Mas lembre-se, o segredo de uma boa receita é se dedicar ela de cor de alça. Leite de raro. Mais uma coisa, meus bons, não esqueçam de que paro aquele biscoitinho batudo no menu se quiserem lutar com a Cálice. Mas é claro que é. Deliqueza. Biscoito astral. Só com a Cálice. Só isso. O Super a gente está usando das coisas simples, eu estou usando o Tio de Perseguidor e o Bacamarte, que é brutal. Receita para a Senhora Cálice. Isso ali é para a Cálice, cidadão. Ah, olha que beleza. Ah, ela tem um pulo duplo. Olha, que beleza. Ela tem rolamento de esquiva. Olha. Ah, agora foi. Depois eu muito pulo. Tipo, pôs o nome de cara. Legal, o pulo duplo dela vai deixar ela personagem bem flexível. Muito bem, aqui a gente tem uma escada. Precisa de uma escada para baixo. Ataque ao Alambique. Gangue da Marvada. Tá bom, vamos fazer aí o ataque ao Alambique. Vamos ver qual é que é. Primeira fase, a Aranha. Apalou no telefone. Perdeu. Esses explosivos. Porque ele não explode no contato, sem aproximação. Beleza. Por algum motivo, os policiais não atiram na gente. Diretamente, sabe? Acho que tem o tempo da fase. Esse aqui, pra dar trabalho. Só que tem o dia pra trazer um monte de musiquete. Isso que é muito legal. Ah, fã. Vamos ver se eu consigo pegar ele... Ah, nocaute! Vamos trocar pra cá, olha... Agora eu sei nocaute! Muito bom, muito bom! Mas a nota nossa vai ser muito baixa. Bem ruim, né? Sem mais, sem mais! Abrimos mais um negocinho e conseguimos alguns ingredientes. E tem essas escadas. O salto deu origem. O que é isso? Olha que legal! Salve xícaras! Dou vós as boas-vindas ao meu palácio fortuente. Eu sou é o único Evero Rei. É o Rei dos Jogos. De longe acompanhei vossa batalha com uma devota atenção e entusiasmo. Por isso concedo-vos a honra de participar do torneio. Nessas disputas, vossas armas e talismãs não terão serventia. Tereis que encontrar meios diferentes de vencer meus campeões. Para os vitoriosos haverá riquezas agora ao combate rápido. Vamos lá! Vamos lá! Os bichinhos são... Os bichinhos são... Os bichinhos são toquei, mas três lhes Vos debelaste aquele campeão Ah, meu Deus do céu Possa compensa, inconcebíveis tesouros Olha, vamos morrer pra sempre E ademais, permitam a vós o ingresso oficial Na próxima peleja Ah, legal É tipo um jeito de ganhar moedinhas Olha, onde você vai tem isso aqui Sertão do Cangaço Vamos jogar o Sun Eu nem vi o nome do chefe, Maria, o quê? Puta aviãozinho, velho Nossa Meu Deus, quanta coisa na tela Ah, desculpa Vou fazer assim Vocês viram, ela é bonitinha Mas eu não estou preparado para ela Psicologicamente, eu preciso enfrentar outras coisas Esse menino aqui, para a dele Extra, extra, chefe, Pitardi é considerado o melhor padeiro do mundo Que bom parça, vocês também tão focam pra ninguém, meu Que vocês continuarem dando corre nesse lugar quebrado Onde você vai participar o lugar Olha aí Vem um monte de moeda Qualquer lugar que você vai, eu dou moeda Enfim, uma plateia Cerimônia de medalha de competição De escalada já vai começar Corri lá pra cima Onde ele tinha ninguém na minha frente Tem aqui uns pedras de pedra Gnomos na trilha, vamos lá Sai um menininho Mas vai de longe um tiraneiro Me faz um tiro Nossa A primeira fase, que sossegadinha. Segundo a gente vai ficar mais ou menos aqui. Cadê o olho do chão? Eu vou só olhar para o chão. Pegou! Deu certo, mas eu tenho que ficar esperto para o chão, é só ficar no cantinho. Ah, bem outro! Vai lá! Vai lá! Será que vai? Não! Era muita coisa! Deu por cento! Matamos a amigdalite do gigante! Deu de perícia! Meio zoado, né? Essa última parte foi muito difícil! Olha! Que beleza! Ele teve que ignorar! Ignorando! Legal, hein! O que restou? Restou esse cara aqui! Que é o mago de gelo! Que todo mundo jogou! O mago de gelo! Nossa! Tem mais uns... Deu umas quatro chefes! Acho que dá para ver... Se fizer dois por vídeo! Tá ótimo! Fazer mais um desafio lá do... Lá do castelo! Eu não vou ficar conversando com esse rei não! É de xalope! Tá aí! O Cavalinho! A música é sensacional! Eu fiquei me divertindo mais até então! Ele deu duas investidas boas! Momento bom de atacar ele quando ele está cansado e termina um ataque! Olha isso! Ele não se ataca bem rápido! Dá um tempo bom de morro! Vou daughter a noite! Vou chamar para abrir, né? Vou chamar para abrir! Vou chamar para abrir! A gente é! 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 Nós está no espelho de gelo! É! Vou chamar para abrir! Vamos chamar para abrir! É! Dei um nocaute nele! Muito bom! Agora a gente pega as moedinhas e nem sequer comprou as armas novas. Com esta vitória eu valente outorgo a voas riquezas. Agora partire. Partivos? Partistas? Bom, vamos encerrando por aqui, senão vai ficar imenso o vídeo e a gente vai continuar o mais breve possível. A gente quer fazer também um multiplayer. Fica assim pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos seus vídeos, a gente joga jogos indie como esse, Metroid Planeta e recomendações, deixa um comentário para a gente que sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade! Tchau! Tchau!